Olha gente, agora a gente vai mudar de assunto, vamos falar de esporte, tá bom? Assunto rápido, o que a gente vai passar pra vocês? Olha, a gente vai falar de uma pessoa que teve passagem, né? De um atleta que teve passagem pelo futebol piauiense. A gente vai falar do goleiro Everson, ele é do Atlético Mineiro e agora está na Seleção Brasileira. Olha que orgulho pra gente. E aí ele tem aqui uma entrevista com ele, que ele lembra, né? Do tempo que jogou no River, isso foi em 2014. Tem como colocar aí essa entrevista com ele? É por isso que eu gosto de televisão, amiga, que a gente usa até a máquina do tempo. Vamos pra 2014? Final do campeonato piauiense daquele ano. Eita 2014, Copa do Mundo no Brasil. Em maio, ninguém sabia o que era 7x1, tempo bom que não volta mais. O Didio no estúdio do Notícia da Manhã, quanto tempo? Volta logo, Didio. Eu era novinho, subi 30, tinha coragem. E o Everson era o goleiro do Galo, goleiro do River naquela decisão do estadual. River e Piauí, estádio Albertão. Dois jogos com grande público. No primeiro jogo, a defesa do Galo ficou marcada por essa lambança, que terminou com um gol de Rafael Freitas. O Rafael Freitas nem naquele tempo era menino. Ia perder um gol desse? Mas aí o primeiro jogo terminou 2x2. E o River jogava por dois empates contra o Piauí. Na segunda partida, o goleiro Davidson do Piauí não sofreu gol. E o goleiro Everson, que era do River, também não sofreu gol. Quer dizer, sofreu, mas não valeu. Então não sofreu. Faca final, River 0, Piauí 0. Dois empates em dois jogos. River campeão piauiense de 2014. E ontem, na concentração da seleção brasileira, na coletiva, o Everson deu um exemplo de gratidão. Ou diria gratitude. Gratidão com atitude. Hoje estou muito feliz aqui na seleção brasileira, realizando o meu sonho. Como todos sabem, eu passei por todas as divisões do Campeonato Brasileiro, onde eu comecei a galgar essa trajetória no River do Piauí. Onde fomos campeões do Campeonato Piauiense de 2014. Então, tenho um carinho especial pelo povo de Teresina, pelo torcedor do River. E muito feliz e realizando um sonho aqui, vivendo em nuvens aqui na seleção brasileira, do lado de grandes jogadores. Então, deixo aqui um abraço para o povo Piauiense, para o Teresina, onde eu pude começar essa minha história no futebol também. É, amigo. Essas palavras do Everson são para você lembrar. Se nunca deu certo, é porque você desistiu antes da hora. Se nunca deu certo, é porque você desistiu antes da hora.